Duas novas cartas no Clash Royale confirmadas, mudanças em todo o sistema de jogo e também, cara, uma novidade que todo mundo pedia Será que teremos novos emotes no Clash Royale? Hoje você vai ver aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera algumas ótimas notícias no dia de hoje para quem curte Clash Royale E se você curte Clash Royale, não esqueça, deixa o seu like aqui, comenta aí, cara, não vamos deixar o jogo parar de fazer a loucura da galera Não pode morrer, o Clash Royale tá com tudo, vamos que vamos então, porque vai ser top, rapaziada Bom, é o seguinte, manos, é o seguinte, temos a confirmação de duas novas cartas, isso mesmo, a bola de neve e os porcos reais Mas isso não é tudo, você vai ver aqui, porque agora a ótima notícia é que nós temos novamente a versão do desenvolvedor Agora para os parceiros do Clash Royale, novamente voltamos para trazer tudo sobre as novas cartas antes delas saírem aqui para vocês Então bora lá, vamos aos poucos aí, porque também tem algumas coisas que apareceram, vazaram no meio do vídeo do pessoal do Clash Royale, na TV Royale Então vamos falar sobre isso, mas também é óbvio, vamos agora para dentro do game, para dentro da arena Ver as novas cartas do Clash Royale, rapaziada, então bora para o game Então é isso, rapaziada, já estamos dentro do game, Bruno Clash contra Bruno Clash, é claro, né Estou aqui nos meus dois aparelhos, aqui jogando na versão do desenvolvedor aqui, rapaziada E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês as duas novas cartas do Clash Royale Primeiros, é claro, aqui vamos mostrar, é óbvio, os nossos porquinhos, né rapaziada Então vamos lá, os porcos reais, galera São quatro porcos que vão sair aqui com tudo, correndo em direção à torre Sim, eles não param contra tropas Você pode colocar qualquer tropa ali que eles vão começar a bater, é claro, naquela torre E vão dar muito dano, olha o dano que eles colocaram Vou tirar aqui, não vou deixar derrubar a torre, para poder ter o que mostrar para vocês também Porque eu quero rodar agora o deck, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa A outra carta, cara, vou segurar aqui, só para não ter problema A outra carta que foi lançada, que é essa daqui Eu vou mostrar para vocês na prática, deixa eu botar aqui os nossos amigos As nossas amigas, a horda de servos E agora vamos alterar a horda de servos, a horda não, com os servinhos Vamos jogar a bola de neve E olha o que acontece, seguramos tranquilamente Utilizando dois de lixir, cara Muito, muito top, ó Vamos jogar do outro lado, para vocês poderem ver ali, ó Deixa eu até arremessar aqui no meio, sem nada Olha isso aqui, ó A bola de neve, rapaziada Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte Olha o que acontece se eu soltar dois porcos Um em cada lado, rapaziada Então, vamos lá, eles não se pegam Eles vão diretamente aí na torre do adversário Galera, vocês viram ali Não tem jeito, eles não param para nenhuma tropa, rapaziada Isso acontece, eles não param para nenhuma tropa Então, deixa eu até gastar aqui Para poder counterar aquela horda Com a bola de neve Olha lá, a bola de neve vindo Já foi, rapaziada Bola de neve, muito top mesmo, galera Vai ser muito bacana jogar com ela Então, vocês viram ali Que realmente não tem aí Por enquanto, essas cartas vão mudar sim Todo o esquema de jogo Dá uma olhada, ó Elas não vão parar para os esqueletinhos Vão ser counteradas pelos esqueletinhos Mas elas vão direto na torre E vão dar dano sim, se nada para elas, galera Então, é isso que acontece Vou dar aquela zapada aqui de leve Vamos tentar agora dar aquela clonada Nos porquinhos Para vocês verem o quanto eles ficam fortes também Clonados Antes, vamos novamente aqui, ó Agora com a gangue de goblins Vamos com a gangue de goblins E vamos counterar com a bola de neve Vamos ver o que acontece Bola de neve em cima de tudo Pou E já foi a gangue de goblins Vamos agora clonar a nossos amigos Porquinhos E vamos ver o que acontece, rapaziada Vamos lá Vai encostar na torre ali Vai derrubar Vamos dar aquela clonada de leve E olha como ela cai Essa torre rapidinho Foi tranquilamente Segurada pelos porquinhos reais, galera Então, porcos reais E a bola de neve aparecendo E vão mudar muito Sim, será que o zap vai ser utilizado ainda Com tanta frequência nos decks? Ou será que a bola de neve vai ser mais top? Porque a bola de neve, além de dar dano Ela também deixa por um período As tropas meio que travadas Vamos dizer assim Aquele efeito de lerdeza Que o espírito de gelo deixa Que o espírito de gelo não É mais o golem de gelo Tem mais a ideia do que acontece com a bola de neve Então, o que vocês acham, rapaziada? É uma nova carta muito importante E os porcos reais? Os porquinhos? Vem pra ficar? Vão deixar a galera aí malucas? E vão ser muito utilizados? Isso a gente vai ver aos poucos Durante o tempo, conforme a galera for testando essa carta Querem saber mais sobre essas cartas? Hoje, mais tarde, eu vou fazer um vídeo muito top Mostrando pra vocês ela de uma forma diferente Então, se liga só, não perde Mas antes, vamos falar aqui de algumas imagens que apareceram Que vazaram ou não vazaram, não sei Vamos comentar sobre outra coisa Os emotes no Clash Royale E como vocês vão poder ver nesta imagem, rapaziada Dá um ligue, nesta imagem vai aparecer pela primeira vez Um emote nunca visto antes Será que será a implementação de novos emotes no Clash Royale? Olhem lá, galera Foi rapidinho, vocês viram rapidinho Mas calma, eu vou mostrar em câmera lenta pra vocês A aparição de um possível novo emote É uma princesa brava demais, rapaziada Não viu? Calma, calma, fica tranquilo Tem mais emotes que apareceram no vídeo do TV Royale de hoje Esse emote verdinho do Goblin Princesa aparecendo também lá, mais felizinha Nessa imagem aqui, ó Com esse gigante aí, esse Goblin maior aparecendo com óculos Aqui vai aparecer também alguns outros emotes diferentes Essa princesinha brava novamente Embaixo ali, o Goblinzinho um pouco mais feliz E pra finalizar o vídeo No finalzinho do vídeo da TV Royale Não sei se você viu inteiro Mas os créditos ali, os créditos Aparecem e aparecem isso daqui, rapaziada É, será que teremos novos emotes realmente no Clash Royale? Pelo que a gente viu ali Pode ter certeza que tem coisa aí, rapaziada Não sabemos ainda ao certo Se teremos, quantos teremos Como vai ser isso daí Mas uma coisa a gente viu Não tinha cabimento Eles colocarem uma coisa ali Se ela não fosse implementada Então apareceu várias vezes na arena Emotes diferentes com a princesa Com o Goblin Princesa brava A princesa feliz O Goblin feliz O Goblin de óculos Da zoeira Cara, realmente tem coisa aí Se apareceu Pode ser que apareça realmente Na versão da atualização E aí no final Você viu a quantidade de emotes Em plaquinhas Aquelas plaquinhas Como essa aqui, ó Que nós ganhamos lá na Inglaterra Essas plaquinhas Eles tinham vários emotes Com plaquinhas E pode ser realmente Que apareça uma delas Será que teremos mais emotes? Isso a gente vai ver É claro Na atualização Mas uma dica Que eu vou dar pra vocês Não saiam de perto Do seu celular Do seu computador Tem mais novidades Isso eu fosse você Não perderia Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me dicam Vão querer me julgar Vão querer me agradecer